É Tati Pinque Dizer que acabou é tão difícil Falar não te amo muito mais Já esqueci as dores que passou Tantos motivos no fim do nosso amor Se arrependeu, não volto atrás Digo não te amo, eu já não te quero Você me machucou demais Se arrependeu, não volto atrás Digo não te amo, eu já não te quero Você me machucou demais Doeu, doeu, eu passo Doeu, doeu, eu passo Doeu, doeu, eu passo É o fim do nosso amor É Tati Pinque Dizer que acabou é tão difícil Falar não te amo muito mais Já esqueci as dores que passou Tantos motivos no fim do nosso amor Se arrependeu, não volto atrás Digo não te amo, eu já não te quero Você me machucou demais Se arrependeu, não volto atrás Digo não te amo, eu já não te quero Você me machucou demais Doeu, doeu, passou Doeu, doeu, passou Doeu, doeu, passou É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor